A terceira dica, a gente vai precisar de um bastão, é um exercício para estiramento do peitoral, que é o músculo do tórax. E aí eu vou posicionar o bastão atrás da minha cervical, e aí o posicionamento é importante, muitas vezes eu vou com a cabeça para frente. Lembra que eu falei? Eu tenho que usar como referência a minha orelha com a linha do bastão, eu tenho que ficar nessa posição. Então eu vou posicionar o bastão atrás da minha região torácica, muitas pessoas não vão ter essa mobilidade do ombro. Depois eu vou dar uma dica alternativa para que vocês consigam executar esse movimento. Então eu vou posicionar, eu vou virar de costas agora, e a gente vai fazer contrações das escápulas. A gente vai abrir e volta, abre e volta. Aproxima a região das escápulas. A gente vai executar esse movimento, eu vou demonstrar de lado, eu vou sempre abrir a região do tórax. E cuidado com a cabeça, a cabeça tem que ficar bem alinhada. Quantos movimentos eu vou executar? 30 contrações. Importante esse processo, que a gente faça duas vezes no mínimo durante a semana. Se puder fazer todos os dias, é importantíssimo. Para a gente inibir a região do tórax, para a gente dar abertura para a região do peito. Agora, exercício complementar daquelas pessoas que tem limitação da rotação interna. De tanto que a gente fica com os ombros enrolados para frente, eu não tenho a mobilidade da rotação externa. Então, eu preciso alongar o meu peitoral, então eu vou dar uma dica. A dica é a seguinte, eu vou estender os meus braços, vou virar a minha palma das mãos para fora, vou ficar com o punho dobrado e vou abrir os braços até começar a alongar a região do peitoral. Lembra da dica da orelha, a cabeça, a orelha fica na direção do ombro. Eu preciso flexionar o meu joelho, flexiona o joelho, encaixa o quadril, mantém o quadril encaixado e abrir o braço, abrir o braço, a gente vai manter nessa posição durante 20 a 30 segundos, dobrando o punho para trás, permanece, para voltar, volta lentamente. É importante realizar esse exercício pelo menos duas vezes, se é o mínimo, duas vezes por semana, nada demais. Então, executem o movimento.